O Estouyoteiro agora recebe uma comunicação aqui do secretário para que vá meia dúzia lá pra cima pra conversar, pra entrar num acordo com o capitão, né, capitão Dantas. Então eu já estou começando a sair pra ir lá pra cima, abrir o trânsito. O que é que você acha? O que é que você acha? O secretário mandou chamar eles para tentar entrar em um acordo. Obrigado.